Agora é que vai ser! Azeiteira, pinhão a dar manjeira, Já não é que chameu do velho, Que eu sou no meio de janeira. Mas um doi ao velho surpre, Que a velha cara casada, E dele o reino e isto o velho, Quase que o velho planeava. Onde oi ao velho encontra a velha, Na manhã de São João, Larga-lhe os bons pontapéis, Nas arcas um pão julhão, Mas a velha tinha força, E o velho liberação, E aguenta quem não aguenta, Sempre a velha foi ao chão. Louva-lhe em uma desorme, Que é que o doio muito povo, Quando os velhos brigam assim, Porque fala quem é novo. E quando os velhos vão pra idade, Já não têm a força inteira, Já não podem comer milho, Só se for com o de desqueira. E quando os velhinhos são móveis, São reis de natureza, Almoço, jantar e ceia, Manca a crama por fraqueza. Tudo se acaba com a morte, Pissa delas e nas alas, Os velhos morreram ambos, Ambos deles mais mazelas, O velho perdeu o que está, Torpeia velhas a doelas. O gasto desta cantiga, Vem à fonte e lhe ovo vai, Buscar uma balsa d'água, Para lavar os pés ao mar, E a minha mãe quer saber, Um rapaz que me apareceu, Que é muito rico e bonito, E que tem muito de seu, E aquilo a conta de Deus, O abraço e o beijo de Deus. A minha mãe quer saber quem é, E o Manuel da vizinha, Dê-me um abraço e um beijo, Ali, além da roxinha, E lhe pedi-me uma coisa, Ofere-se-lhe o teu bem. Fizeste uma aula, Oh, minha filha, Em dar-lhe o que era teu, E quando era mais nova, Ou mesmo me aconteceu. Muito obrigado, Oh, minha mãe, Por esse lindo consolo, E o caro mais a dormir, Para caminhar como eu venho, E o caro mais a dormir, Para caminhar como eu venho. Essas palminhas aqui é para treinar-te. Aqui está a história dos velhos e brinquedos. Muito obrigado, Muito obrigado e assim se vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.